Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Mais um vídeo pra vocês, topzera! Vem comigo! Nessa viagem, não saia do vídeo, fique no vídeo aí, não deixa sozinho nessa não, tá bom? Mandar um abraço aí pro pessoal aí da pizzaria lá, todos os motoboys lá, não vou falar nome por nome porque eu vou esquecer de alguém que eu sei Então mandar um abraço pra todos aí do canal, da pizzaria, mandar um abraço aqui do canal pra galera lá Se você quiser que eu mande um abraço pra você também, é só deixar o nome seu, a cidade, o estado e é isso Mandar um abraço também pro Samuel, Samuel da cidade de Bauru, de São Paulo E é isso aí galera, vamos que vamos Coloquem seus capacetes Calcem suas luvas Sua bota Abaixa a viseira e vem comigo Mandar um abraço também pro pessoal do outro país que me assiste aí Pessoal da Rússia Dos Estados Unidos Da Ucrânia e da Polônia Se esse abraço chegou em vocês aí, se vocês quiserem comentarem aí embaixo aí Pode comentar no idioma de vocês aí que nós Traduz no português Um abraço de Sorocaba, São Paulo, Brasil Hoje tá um solzão top, top, top Um solzão topzera Tá na cidade aqui hoje galera, vamos pegar a rodovia Raposta Tavares O nome da rodovia é essa O cara passou no sinal, ó Passou batido Não sai do vídeo, fica no vídeo aí porque é nós O cara olhou Olhou O cara tá me olhando O lado esquerdo, o lado direito tá me olhando Eu não tô nem aí Vambora Vamos embora Vamos embora que os clientes têm pressa Os clientes têm muita pressa É pior que Marmitex Um celular de uma pessoa Ficar e entregar um celular de uma pessoa é pior que Marmitex Eles acham que é pastel, frito na hora Oh meu Deus Tamo indo lá no Piá Mandei um abraço pro Piá aí galera Manda aí embaixo aí Salve Piá Piá de outra cidade Tamo indo pra outro município agora Mandar um abraço também pra todo mundo Que se inscreveu no canal aí Que tá mandando uma mensagem positiva aí Pra todo mundo que tá chegando Esse é o nosso canal aqui Pra nós trocarmos uma ideia Eu venho no rolê Venho nas entregas E vocês vêm comigo Nessa viagem Certo galera Fiquem no vídeo aí Não deixa eu sozinho no vídeo não Deixa o like Compartilha Se inscreva aí Espere na TV Na sua sala Assista com a galera Fala Olha o rapazinho de Sorocaba Filmando as ruas Filmando como que é a vida A vida de um entregador É Falar pra vocês também É Me seguem nas redes sociais também Eu vou deixar aí Comentário fixado Ou no link na descrição Vou deixar minhas redes sociais pra vocês aí Se inscrever também Se inscrever não galera Opa Pra me seguir Curtir Curtir o Facebook lá E é isso Vamos comigo Vamos comigo Porque ó o solzão Vamos comigo Porque as entregas não param Hoje é sexta-feira Sextou Nas entregas eu estou Comenta aí o que você vai fazer Hoje Eu estou curioso em saber Se vocês estão comentando aí Sabe Queria saber o que vocês vão fazer Hoje Qual que é o Qual que é o O destino né Quando acaba esse Lugar que vocês vai Um caminhão rosa lá atrás Eu já vi Eu já vi Fusco azul Mas caminhão rosa É a primeira vez Olha o hospital que fizeram Hospital novo aí galera Tem um hospital também desativado Um outro hospital psiquiátrico Desativado Que dá pra mim visitar lá Basta vocês falar Vai lá visitar o hospital E explora umas filmagens lá dentro Pra ver como é que é o negócio lá A rodovia A rodovia Então Se vocês querem saber também Como que é a vida da gente Só falar aí O que que vocês querem que eu faça Mandar um abraço também Pro patrocinador do canal Ah lembrei galera Não tenho patrocinador não Poxa queria mandar um abraço Pro patrocinador Mas não tenho Então é paciência Vamos que vamos O frio já passou Não tô mais tremendo Agora é só Curtir o outono Até chegar o inverno E é isso aí Temos que ficar Atento nas entregas Tem que prestar muita atenção Também galera Vocês aí ó Que é motoboy Tá começando agora Motoboy de aplicativo Prestar muita atenção no trânsito Não compensa Vocês arriscar sua vida Sua vida vale muito mais Que uma taxa De 5, 10 reais Entendeu? Não façam loucura Não façam loucura O cliente Espere que você chegue na casa dele E sua família também Espere que vocês cheguem na casa Então vocês Não façam loucura Não abusem de velocidade Não ultrapasse Sinal vermelho Tá bom? Guardem isso na sua mente Guardem isso pra sua vida Não façam loucura Nas entregas Nas entregas De qualquer lugar que vocês sejam indo Tanto de moto Como de carro Se beber Não pegue o carro Não combina não O carro Olha a moto Com bebida A moto pior ainda O carro Tem o O para-choque Tem o motor Na frente do carro Tem tudo aquilo lá Que protege O passageiro Olha o valor do pedágio aí Olha o valor aí Então O carro tem tudo aquilo Que protege o passageiro A moto não O que que protege nós a moto? Nada O que protege nós é nós que protege a moto Que é o peito O braço A perna Então galera Não façam loucura Por causa de 5 10 reais não Fala Pô Entendo essa pizzaria aqui Entendo esse restaurante aqui Tem que mostrar serviço Eu vou correr Não faça isso Não faça Porque tanto o cliente Como o seu patrão E sua família Esperem que vocês voltem Não que vocês vão para o hospital Ou aconteça algo pior Vocês entenderam? Então guardem isso para vocês Vocês entenderam como é que é? Eu estou chegando lá Começar a filmar lá o piá Ver que ele ficou com a cara meia torta Porque você sabe quando a pessoa não está gostando Quando a pessoa entorta a cara, né? Então é isso Cheguei nele aqui Olha a casinha do piá Olha a casinha do piá Ei piá Eu vou desligar aqui galera Ele não vai gostar que eu estou filmando não Tá bom? Fiquem bem Fiquem com Deus aí Todo mundo aí Um forte abraço para vocês aí Tá bom? Então é isso aí Tchau, tchau Tchau Tchau